Fala aí galera loucos por drywall. Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero te mostrar um aplicativo totalmente gratuito onde você pode exercitar um pouquinho a tua parte elétrica. E alguém vai dizer, Larroque, esse canal não é de elétrica, esse canal aqui é de drywall. Tudo bem, querido, mas deixa eu te falar uma coisa. Você que já está trabalhando aí um tempo, você sabe que é muito importante que a gente saiba, pelo menos fazer, de repente, uma ligação de uma luminária, de repente, colocar mais uma sessão, um interruptor, não é isso? Então, isso é importante, porque às vezes o cliente não tem um eletricista, vai procurar um eletricista ainda, ou então, vai que ele ache um eletricista e esse eletricista resolve fazer a elétrica e o drywall, que o cara saiba fazer drywall também, pegue logo o trabalho todo. Você vai perder. Então, eu não estou dizendo aqui que a gente tenha que saber fazer um padrão, fazer uma casa toda, elétrica toda, de uma casa, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que é muito bom que a gente tenha o mínimo de conhecimento na elétrica. E aí eu quero perguntar a você, deixa escrito aqui no canal, se você já teve alguma situação dessa, que você pensou assim, caramba, se eu pelo menos soubesse ligar uma tomada, pelo menos soubesse ligar uma luminária, isso aí, uma fita de LED, isso aí já ia me ajudar muito. Já teve alguma situação dessa? Ou você que trabalha já com elétrica, você é geceiro que entende de elétrica, isso te ajuda? Isso tem somado para você? Deixa aí também no comentário, eu acho que isso é legal até para confirmar isso que eu estou falando aqui, tá bom? E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Aquele teu colega que você acha que esse aplicativo vai ajudar ele, passa aí para o teu colega aí, ele é muito legal. E como eu estou falando, pessoal, é um aplicativo gratuito, tá? Você só paga se você quiser usar mais recursos do aplicativo, mas eu uso gratuito, tá bom? Então, bora para o vídeo. Pessoal, teve uma obra que eu peguei, e nessa obra, eu já contei até isso aqui em um outro vídeo, eu tive muita dor de cabeça com o eletricista, por quê? O eletricista, às vezes, não ia na obra, ele saía do trabalho para poder ir para a obra, às vezes ele não ia, a gente chegava lá, o trabalho que era para andar não andava, teve muita complicação. Nessa obra, eu tomei uma decisão, falei, cara, eu vou fazer nem que seja um básico de elétrica. Peguei um curso online, baratinho, é R$ 97, se eu não me engano, esse curso. Vou deixar até o link aqui na descrição, se você quiser conhecer o curso. Vai lá, custa apenas R$ 97, você paga R$ 9 e pouco por mês. E eu fui fazer esse curso, e esse curso é muito bom. E dentro desse curso, o cara mostrou esse aplicativo, e eu resolvi mostrar hoje. Lembrei dessa história e resolvi mostrar esse aplicativo aqui para vocês, tá bom? É um aplicativo muito interessante, que eu vou pedir o Gabriel para filmar aqui. Tá, pessoal? Ele é muito interessante, por quê? Ele tem vários exercícios aqui que você pode fazer, e você pode treinar. Eu vou pegar uma coisa aqui simples, ligar essa lâmpada aqui, fazer a ligação dessa lâmpada e esse interruptor. Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Ligar a fase no interruptor e passar essa fase para a lâmpada, tá ok? Depois é simples, pegar o neutro e passar o neutro para outro lado da lâmpada. Aí eu quero saber se isso está funcionando ou não. Eu aperto aqui, no interruptor, ligo a lâmpada, instalação correta. Próxima etapa. Eu vou aqui na próxima. É um joguinho aí, tá pessoal? Aqui vocês já estão vendo, né? Que seria ligar um interruptor e uma tomada. Então, aí você pode ir fazendo esse exercício, tá? E é como se fosse um joguinho, na verdade, né? Mas é muito legal e é algo que eu, como eu falei aqui para vocês, é gratuito, tá? Deixa eu mostrar aqui qual é o aplicativo, tá? É esse aplicativo aqui, ó. Inst e Lê. Esse aplicativo aqui, tá? E eu vou deixar... Não, link não. Procura no pré-histórico e você vai achar ele, tá bom? Então, fica essa dica aí para vocês, pessoal. Exercita aí você que, de repente, já tem uma noção. Faz um exercíciozinho aqui, porque isso aí vai te ajudar, tá ok? E se você quiser fazer um curso de elétrica, o link está lá embaixo, tá bom? Pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, se você gostou desse aplicativo ou não, tá bom? Isso ajuda muito o canal e para você não custa nada, tá legal? Bora lá. Um abraço, família de loucos, por Drywall. Eu tenho aqui uma fonte de alimentação, que um lado é positivo, o outro é negativo. E saindo essa alimentação da fonte, o nosso condutor, pela parte de ação vermelha, Saiu o retorno.